E eu vou chamar minha próxima convidada, maravilhosa, Helene Martins. Bem-vinda! Ai, que paz! Meu Deus, que alegria! Eu também tô tão feliz, tão feliz da gente poder realizar algo tão significativo hoje, né? Eu falo que pra gente estar feliz num momento tão difícil, num momento em que está havendo tantos conflitos no mundo, está havendo tantos conflitos, às vezes interiores mesmo, conflitos familiares, né? Porque eu falo que guerras a gente enfrenta no nosso dia a dia. Não é só a guerra que a gente tá vendo lá, da Rússia, da Ucrânia, mas a gente enfrenta nossas guerras, sejam elas espirituais, emocionais. Então, como enfrentar com um sorriso no rosto, com essa alegria, com essa força, só através do nosso Jesus, não é verdade a nossa força. E quando você tá falando, eu tô pensando, só Deus de verdade pra poder trazer pra nós esse sorriso. De fato, esse sorriso, essa alegria, e são essas coisas que as pessoas não entendem. Às vezes, assim, poxa, mas vocês também sofrem, vocês também têm problemas, vocês também têm dificuldades. E a gente tem, ainda assim, consegue sorrir, consegue se alegrar, porque a nossa força não vem de nós, essa alegria não é nossa. Nossa, isso tudo que nós temos vem de Deus, vem do céu. E eu tô muito feliz, eu quero agradecer logo por esse carinho, por essa oportunidade. Quando eu recebi o convite, eu falei, ai, meu Deus, que alegria. Olha, eu tô feliz demais e muito realizada, porque eu sei que esse é um projeto de Deus, é algo que veio do céu, e eu acredito muito. E a palavra diz, ó, se clamar, eu vou ouvir do céu, e eu vou sarar a sua terra. É promessa de Deus, ele diz, ó, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Então, enquanto nós estamos clamando, batendo na porta do céu, clamando pelo nome do Senhor, eu creio, ele vai nos ouvir, vai nos atender, ele vai continuar nos fortalecendo. Que é nessa força e na palavra de Deus, que a gente apoia a nossa esperança, que a gente faz o nosso alicerce, né, no alicerce da nossa casa, da nossa vida. É isso que mantém a gente em pé, pra quem ainda não entregou, né, a sua vida a Deus, a Jesus Cristo. Faça isso, que vocês vão entender o que é essa paz no meio da tempestade, o que é essa paz no meio da guerra, o que é essa paz no meio da luta. Vocês vão ter a real certeza de que era isso que faltava se você se sente incompleto ou incompleta, se você se sente sem propósito na vida, não é, Helene? E os teus louvores, eu acho que, eu não posso deixar de falar isso, gente, porque o louvor me dão tanta porra, porque o louvor tem esse poder. Glória a Deus. É uma inspiração que vem do Espírito Santo, e quando é cantado, quando ele vem realmente, não só a composição, mas quem canta, né, no seu caso, e todas as nossas convidadas de hoje, que realmente tem essa entrega verdadeira, uma vida pautada nas escrituras, essa música, esse louvor chega na gente de uma forma muito impactante. E eu falo que, às vezes, eu acordo... Glória a Deus. A gente tem dias e tem dias, e às vezes tem tantas coisas para fazer, que a gente pede, Deus, me dê força, Espírito Santo, me levanta, me guia, e a gente bota um louvorzão aí, assim, ó. É, porque as pessoas olham para nós, porque se você fosse olhar para si, Karina, tem as suas limitações, nós temos os nossos dias difíceis, os nossos dias ruins, e as pessoas olham para a gente e pensam assim, não, ela não, ela não tem isso, a vida dela não, é só sorriso, é só... E de fato não é. Ninguém tem só dias de alegria, a palavra diz que o dia mau, ele vem para todos. Então, se de fato nós temos essa coisa de ter o dia mau, o sol vem para um, a chuva cai para todo mundo, a lua vem, está tudo para todo mundo. E a diferença de nós estarmos aqui hoje, de você ter proposto no seu coração, de fazer esse propósito de oração, não é porque você não sofre, é porque você entende que é clamando que nós vamos conseguir alcançar o céu. É porque você já passou por tantas experiências em que você teve que clamar, que agora é como se você dissesse assim, não, eu já sei qual é a chave, eu tenho essa chave. A chave é a oração. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, não é porque nós não passamos por dificuldades, é porque a gente sabe que quando a gente está passando pelas dificuldades, nós temos a quem clamar e ele nos ouve, ele nos atende e ele acalma o nosso coração e esse é o nosso maior desejo, que você tenha hoje calma, que você tenha paz, porque Isaías 9 e 6 ele diz, Ele é o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz. Então eu acredito que todas as coisas estão sobre o controle de Deus. Tudo está no controle de Deus e aí às vezes a gente pensa assim, as coisas estão acontecendo porque Jesus está voltando e vai só piorar. E de fato eu creio nisso. Mas não é por isso que nós não vamos deixar de clamar pelos nossos irmãos. Não é por isso que nós não vamos deixar de pedir para que haja paz na vida deles, porque tem muitos irmãos nossos lá que estão sofrendo e não só lá, no mundo. E na verdade esse propósito é para todos nós, que haja paz aqui dentro. Porque quando tem paz dentro de nós, as outras coisas vão se organizando conforme a vontade do nosso Deus. E sabe, Helene, que você falou algo importante, que quando eu anunciei a nossa live, teve gente que falou, mas isso não tem como a gente pedir por paz mundial? Isso é impossível, porque isso vai acontecer mesmo. Isso é bíblico, não vai ter a paz mundial. Ainda vai rolar muita guerra e muita coisa. Mas é o que você falou. Não é porque a gente não consegue cessar a guerra que a gente não vai clamar por paz. Não é por isso que a gente vai perder as esperanças. Deixar tudo só na mão de Deus. Assim, mesmo na nossa vida. Não é porque Deus comanda tudo, porque a última vontade sempre será a dele, que a gente não vai fazer a nossa chama acesa, a nossa esperança. Que a gente não vai fortalecer o próximo, quem estiver do nosso lado. Que a gente não vai interceder em oração. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E muitas vezes a gente está deixando de fazer o simples, o básico. O que a gente pode fazer ali no quadradinho do nosso quarto, sabe? No banheiro, tomando banho, clamando e orando. Falo que a minha ideia de fazer essa live foi a... Eu acordei angustiada com as notícias de que os conflitos estavam piorando. Eu acordei com aquela angústia e embaixo do chuveiro, Eu fiquei clamando, ouvindo os meus louvores e clamando a Deus por paz. E clamando a Deus por menos guerra, por mais amor. E nisso, através dos louvores que eu estava ouvindo, entre eles o teu, me veio essa ideia. Falo que maravilhoso seria clamar junto delas. E daí... Glória a Deus! Me veio os nomes e eu chamei vocês e vocês foram super solícitas. E eu fiquei muito feliz, porque é tão bom ver pessoas que estão no mesmo caminho, que têm a mesma consciência, que têm essa mesma disposição em ajudar. É claro que muitas vezes... Glória a Deus! E conciliar o tempo e horários, mas todas as que eu convidei puderam. Então, isso já foi um sinal de que realmente é uma inspiração que veio do céu e vai... É, porque todas as que você convidou já tinham sido escolhidas pelo Pai. Então, não tinha como dar errado. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória ao Pai pra sempre! Você, né? Fazer um oração e louvar. Eu quero já ter o meu convite pra saber mais da sua história, pra compartilhar a sua história lá no meu podcast, hein? No Positivamente. Eu quero que você tenha ouvido a sua agenda. Você vai ser muito bem recebida. Eu vou amar estar com você. Gente, a gente bater um papo sobre fé, sobre a comunhão com Deus, sobre a tua caminhada, viu? Que convida disso! Ai, que alegria! Já me sinto muito honrada também. É, por esse convite. E é tudo coisa de Deus. As coisas vão se colocando no lugar em que Ele quer. Tudo no momento certo. Eu vi outras pessoas participando e eu pensei... Olha como são as coisas de Deus. Eu vi outras pessoas participando e eu pensei... Uma hora eu vou chegar lá. Uma hora vai ser minha vez. Porque, de fato, o que é de Deus, é de Deus. Eu costumo dizer uma coisa pra algumas pessoas. Eu tava falando ontem. O que é nosso, é nosso. Aquilo que Deus reservou pra nós, não tem ninguém que irá tomar de nós. Sabe? Aquilo que Deus reservou pra mim, ninguém vai tomar de mim. Aquilo que é meu. Aquilo que o Senhor disse que vai ser meu. Porque Ele disse pro povo... Falou assim, olha. Vocês vão sair, vão sair apressadamente. Vão sair correndo. Come o pão e pega tudo e vai embora. E vai passando pelos vizinhos. E vai pegando o ouro. E vai pegando as roupas. E eles saíram de lá ricos. Então, era deles. Era a paga deles. Daqueles mais de 400 mil anos de escravidão. E eu digo, o que é nosso, o que é de Deus pra nós, ninguém vai tomar. Ninguém vai nos roubar. E eu quero orar, sim. E pedir ao Pai que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer. E bem dizer o teu nome. Porque eu sei que todas as coisas estão sobre a tua vontade. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Essa palavra, às vezes, me soa muito difícil ao meu entendimento. Por entender que determinadas coisas que dói tanto é pro meu bem. Pai, às vezes é difícil entender que determinadas coisas que são tão tristes são para o meu bem. Às vezes é difícil entender que perdas, que dificuldades, que desastres, que catástrofes, que guerras são pro bem. Nós não conseguimos entender a tua vontade. Nós não conseguimos entender os teus desígnios. Nós não conseguimos entender o que o Senhor quer. Mas agora, junto com a tua filha e com tantas outras pessoas que estão ligadas conosco agora, neste momento, nós pedimos a ti, príncipe da paz, que o Senhor possa reinar sobre nós. Que o Senhor possa vir sobre nós com a tua glória, com o teu poder, com a tua majestade. Que nós possamos estar na tua vontade. Que nós possamos perceber o que é que o Senhor quer de nós no meio de tantas coisas que estão acontecendo. Porque, certamente, eu sei que o teu desejo não é que nós estejamos de braços cruzados. Eu sei que, nesse momento, o teu desejo não é que nós estejamos inertes ao que está acontecendo. Porque a tua palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter e se arrepender, eu vou ouvir, eu vou perdoar os pecados, eu vou sarar a terra. E eu sei que o Senhor tem poder para fazer muito mais. Senhor, eu clamo pelo mundo. Senhor, eu não sei como será daqui a uma semana, daqui a um mês, como será daqui a uma hora. Mas tu és o Deus que vê lá na frente. Nós somos limitados, mas o Senhor não é. Nós temos o nosso olhar aqui e agora, mas o Senhor vê lá no futuro e é lá que o Senhor já está. Meu Deus, e eu te peço, nos sustenta para que a nossa fé não se esmureça diante de tantas coisas que estão acontecendo. Nos sustenta para que nós não venhamos nos prostrar e nos acostumarmos com as coisas que estão acontecendo. E simplesmente olhar e dizer, isso é normal. Simplesmente olhar e dizer, está tudo bem, não está na minha casa, não está comigo. Não, vai passar isso. Senhor, que isso não seja normal, mas que nós venhamos nos posicionar como esté. E dizer, eu vou me levantar pelo meu povo. Quem sabe, não é por este motivo que o Senhor me colocou aqui, disse a rainha. E naquele momento ela orou e jejuou com suas servas e se prostrou diante de ti. E o Senhor mudou a situação de toda uma nação, porque alguém se posicionou para falar contigo. Pai, eu quero te agradecer pela vida da Karina, porque ela se posicionou, porque ela disse, eu vou me colocar na frente da batalha. E eu peço que o Senhor possa blindar o seu coração, que o Senhor possa blindar a sua casa, que a tua filha possa estar firmada em ti. Que a tua filha possa estar, Pai Celestial, ligada contigo, entendendo qual é a tua boa e perfeita e agradável vontade. E estar diante da tua presença, glorificando o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por este dia. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo. Eu te adoro. Eu te agradeço. Eu te exalto. Tu és maravilhoso. Tu és rei. Tu és Senhor. Glorificamos o teu nome, Pai. E confiamos em ti. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Você diz que está sozinho. Mas Deus diz que estou contigo. Você diz que não tem jeito, não. Mas Deus te diz que tudo é possível. Glória ao teu nome, Deus. Você diz que não tem jeito, eu não posso. Você diz que não tem jeito, eu não aguento. Deus diz que meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Reconhecer o poder de Deus em nossas vidas. Reconhecer diariamente. Aleluia. Que bênção, que bênção, que bênção. ter você aqui. Que bênção. Que bênção. Que bênção. Que bênção. Ai, meu Deus. Eu comecei aqui. Olha o que eu já deixei, que eu já sabia que isso ia acontecer. Ai, ai, ai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Nossa. Ele é maravilhoso. E você também é maravilhosa. Porque você brilha a luz dele. Não tem como, né? Não ter a luz dele brilhando em você e você não brilhar. Porque você está na luz. Viu que você continue sendo abençoada grandemente. Que você continue influenciando gerações que vão estar ouvindo a sua música. Mesmo quando você estiver mais aqui entre eles. Mas que esse seu legado continue perpetuando diariamente e ultrapassa. Amém. É lindo o movimento de Deus na sua vida. É lindo o que Deus tem feito através da sua voz, do seu clamor, dos seus louvores. Que você continue assim, brilhando. Glória a Deus. Essa pessoa generosa, humilde, amorosa. Que enfrenta as suas lutas sim, mas que jamais espera. Que herança. Amém. Glória a Deus. Sempre. Saiba. Olha, receba minha gratidão eterna por hoje. Obrigada. Deus abençoe. Um beijo para todos vocês. Vou continuar ligada aqui para continuar recebendo de Deus através de outras mulheres de Deus. Que ainda estarão clamando junto conosco. Amém. Amém. Um beijo. Tchau!